Fala aí galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Senhores, vou lhe apresentar esse vídeo de uma forma diferente. Desta vez não será sobre o Mu, e sim sobre a plataforma ou site portal dos Kravic. Acredito que todos os senhores que seguem o meu canal, que consomem o conteúdo de popo jogando Mu, e até em ciência dessa parceria, eu até disponibilizo um cupom chamado PJMU, que seria a abreviação do canal, para que todos que utilizam esse cupom aí, sem limites, consigam 3% de desconto. 3% de desconto, as pessoas falam assim, ah, não é tanta coisa. Depende da quantidade de W Corrente que você compra, tá? 3% de 1 milhão de reais, por exemplo, é muita coisa. De 100 mil, de 10 mil, de mil reais, já ajuda galera, vocês acabam ganhando. O que é legal? Que nem todos os sites que vendem WCoin, eu desconheço, como mais possa que tenha, pelo menos os que eu comprava, eles tinham cupom de desconto, e no portal dos créditos, vocês têm cupom de desconto. Mas, enfim, eu não vim aqui só para falar do cupom de desconto, até para que todos saibam, todos já têm conhecimento, na verdade, né? Eu vim aqui para falar sobre o seguinte, galera, o que acontece? O portal dos créditos teve uma atualização no site, e eu estava conversando com um amigo meu e tudo mais, ele comprou bastante WCoin, e eu falei para ele, falei, cara, atualizou o portal dos créditos, você tinha muitos pontos, você tinha resgatado seus pontos, ele falou, como assim? Eu falei, não, toda vez que você compra, seja WCoin ou qualquer outra coisa dentro do site, você ganha pontos, e a cada 20 mil pontos, você consegue trocar por um cupom de desconto, ou seja, você consegue usar um cupom de desconto, mais um cupom de desconto que você já tem. A cada 20 mil pontos, você adquire um cupom de 10 reais. Ele falou, não, eu não sabia disso e tal. Eu falei, caraca, que estranho, né, cara? O que eu vou fazer com um outro amigo meu? O André Leandro, ele é da Guild, ele fala com a gente também, consumindo bastante WCoin. Eu falei, Leandro, pode te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, cara, lá no portal dos créditos, você já usou alguma vez os seus pontos? Ele falou, não, que pontos? Eu falei, cara, tem uns pontos, e tal. E ele falou, não. Aí eu falei, caraca, velho, duas pessoas que consomem bastante WCoin, que tem contato comigo diariamente, que eu sei que consomem, sempre tem falado, não sabem que dá para resgatar os pontos do portal dos créditos. Então, sim, pessoal, é... Uma coisa que eu vou dizer para vocês, é que agora o site atualizou, tá? Então, todas as compras que vocês já fizeram passadas, não vai ter mais como, mas quem já comprou, já acho que do começo do mês para cá, do mês passado para cá, já vai estar lá no histórico lá, e você já vai ter teu acumulo de pontos. Então, por exemplo, aqui você não fez o teu login no portal dos créditos, né? É bem simples, o portal dos créditos.com.br entrou aqui no seu painel, né? Um exemplo, o login da conta, você vê aqui, ó, clica em minha conta, ele vai aparecer esse login para baixo aqui com seus dados pessoais, tá? Neste caso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, meus pontos. Se clicou aqui nos meus pontos, ele vai abrir os pontos que vocês têm aqui, ó, seus pontos atualmente. Atualmente, eu tenho 12 mil pontos, ou seja, daqui a 8 mil pontos, eu vou ter 20, 20 mil pontos. Quando você tem 20 mil pontos, automaticamente vai ter um, vai habilitar um botãozinho Reading. Quando você clicar nesse botão, ele vai gerar um cupom, ele vai zerar os seus pontos, e vai chegar um e-mail para você, o e-mail é o qual você criou a sua conta. Vai gerar um cupom no teu e-mail, ou seja, 20 mil pontos vai dar 10 reais de desconto. Se você tiver, por exemplo, 23 mil pontos, ele vai fazer os descontos de acordo com 23 mil. Se você tiver 30 ou 40, 40 é redondo, vai dar 40 reais, vai dar 20 reais. 60 mil pontos, vai dar em torno de 25 mil, 25 reais de desconto. E se você tiver 60 pontos, você vai ter 30 reais. O que é legal, além de ser um site que te proporciona, você vai utilizar um cupom de desconto. Eu sempre divulgo meu cupom lá, você ganha um a 3% de desconto com o PJMU. Vocês ainda, a cada 20 mil pontos, vocês adquirem mais 10 reais de desconto. Então, por exemplo, eu fiz a minha compra, vou simular aqui. Eu vim aqui em PC, vou vim aqui já em, é, o MU sempre está aqui, ó. Quer ver só? Ó, MUOnline, WCoins. Vim aqui em WCoins, certo? Vamos supor que eu vou comprar aqui 8.500 WCoins. Veja lá, galera. Aqui que vocês têm que perceber, onde a galera não presta atenção. Por exemplo, ó, 8.000 WCoins dá 2.940 pontos aqui, ó. 2.940 pontos. Então, quanto mais você compra, mais pontos você ganha. A cada 20 mil pontos, você adquire 10 reais de desconto. Então, você vai lá no adicionar carrinho, né? É, mostrar carrinho, por exemplo. Mas você vem aqui, coloca, ó, aqui são alguns cupons que eu já usei. Tá vendo, por exemplo, ó, esse aqui. Esse primeiro cupom aqui, eu fui o cupom de 10 reais, mais o de tudo o PJMU. Então, no caso, eu tive 10 reais de desconto, mais os 3% de desconto. Vocês entendem? Se eu salvar aqui, ele não vai dar mais os 10 reais, porque eu já utilizei já. Então, eu vou colocar só o PJMU. Ele vai aplicar aqui o desconto, né? 8 reais e 82. Então, vai dar 285 de 293. Só que não é isso só, pessoal. Se vocês tivessem o código aqui, ó. Ele tem o G-SCOV-TRANIM para eu mesmo. Ele daria 10 reais de desconto. Então, seria 275. Se eu tivesse lá 60 mil pontos, eu já iria ter 30 reais de desconto. Os caras falam, porra, mas é foda juntar de último ponto. É difícil juntar de último ponto. É difícil, porque comprar uma quantidade é considerável. Tranquilo. Mas quantos sites aí que tem por aí que você vai comprar a vida inteira e não vai ter este de montagem? Entendem como é que funciona? É a mesma coisa o seguinte. Vamos supor que você tenha o LavaCar. LavaCar Excelente 1, LavaCar Excelente 2. A diferença com o LavaCar Excelente 1, a cada 10 lavagens, a 11ª é grátis. E o LavaCar Excelente 2, o nível de qualidade, é tão bom quanto o 1. Mas você vai lavar seu carro a vida inteira e não vai ganhar uma lavagem grátis. Então, eu lavaria no LavaCar Excelente 1. Eles são iguais, exatamente iguais. A diferença é que a cada 10, o G-SCOV-TRANIM você ganha. A mesma coisa ao portal dos créditos. Você compra crédito com qualquer outro site. Além de você ter o ponto de desconto. Mas a cada 20 mil pontos, você ganha 10 reais de desconto. Então, assim, galera. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente que perdeu dinheiro. Porque o site atualizou e, infelizmente, todo mundo percebeu que ao entrar a primeira vez no portal dos créditos, após a atualização, ele pediu para você reconfirmar o seu cadastro. Então, você teria que colocar lá o teu e-mail de novo e automaticamente ele puxa os dados. Mas o que aconteceu? Nessa transição de atualização de plataforma que eles atualizaram o site, perdemos o histórico de compra. Se vocês clicarem em pedidos novos, os seus pedidos antigos lá, não vai ter mais. Não vai ter mais o... Como é que eu vou fazer para vocês? Aqui, por exemplo, pedidos e códigos. Se vocês virem aqui, ele vai ter só, por exemplo, os novos. Os antigos não vai estar aqui. Entendem? Então, o que acontece? Vocês perderam esse histórico. Então, perderam os pontos. Então, o que eu falo para vocês? Fiquem atentos à pontuação de vocês. A cada 20 mil pontos, galera, é 10 não, 10 reais. Porra, para quem consome bastante da botonha ou para quem consome aos poucos mesmo. O importante é que você tem o desconto e tem a pontuação. Então, fiquem atentos a tudo que vocês compram. Entende? Que vocês sempre ganham pontos, tá? Eu costumo também comprar hit card do PlayStation 4 para o meu filho e também ganha a pontuação. Então, assim, eu comprei o Portal Descredits também. E eu nunca acho o botão de alguém que tem o botão da PlayStation para eu poder dar um descontinho. Mas, achamos esse tempo, né? Mas, enfim, esse vídeo foi um vídeo apenas falando da parceria entre o Portal Descredits e o canal PJMOO sobre o meu desconto também. Galera, dá para usar à vontade. Divulga para quem quiser. Não tem problema, beleza? E fiquem atentos aos seus pontos. Porque os seus pontos, como eu disse, é dinheiro. Imagina o Leandro. O Leandro estava comentando que parece que ele gastou, sei lá, ano passado R$16.000. E esse ano ele já gastou, sei lá, uns R$4.000, R$5.000, R$6.000, R$9.000, não sei. Quantos pontos ele não perdeu? Entendeu? Tipo assim, ele pode ter perdido R$200, R$300 de desconto. Entendeu? Os caras, porra, mas... Cara, é dinheiro. É dinheiro de uma forma que a outra plataforma não tem. Então é isso. Utilizem o cupom do Pogre, do Danu, e ajuda. Ajuda vocês. E fiquem de olho nos pontos de vocês. Beleza, galera? O próximo vídeo vai ser falando do meu BN. E o próximo vídeo será falando do meu Google Crusher. Meu BN falta dois levels para ele pegar R$100.000. Então eu vou estar fazendo um X-Silver e vou estar mostrando como é que ele está atualmente hoje, tá? Ainda não tenho o Asa Level 4, então está bem tranquilão. E o meu Google Crusher está só com os itens que a WebZen deu mesmo, né? Asa Level 3, mais 11, 7 ADA, mais 11, de 60 dias. Estou com uma weapon XBA, mais 11, e a outra foi que eu consegui pegar no drop mesmo, no chão. Não estou usando aquelas mais 15, porque gasta muito o Zen. Está 837 já, então está o plano de pedindo dois. Estou com o plano de solo, não consegui parte, mas também não faço muita questão. Estou tranquilão com ele, usando o que eu tinha também na conta, vou usar o que tem ainda, na tranquilidade. Beleza? Então vai ser um vídeo de cada um separado. Fiquem de olho no canal e acompanhem até a próxima notícia aí. Valeu, um abraço, tchau!